São 54 milhões de reais para compra de equipamentos que vão ser instalados nas fábricas de produção das vacinas de difiteria, tétano, coqueluche e hepatite B. As instalações estão sendo modernizadas para atender as novas exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Daquele 1 bilhão e 900 que nós economizamos em 200 dias de gestão, 54 milhões estão aqui destinados ao Butantan para a modernização do seu parque fabril, para o cumprimento de boas práticas de fabricação exigidas pela Anvisa e para que nós possamos continuar sendo referência em produção de vacinas e de soros para todo mundo. As pesquisas de vacinas realizadas no Butantan não ajudam só os brasileiros. A Organização Mundial de Saúde tem pedido ajuda do Instituto para oferecer produtos para outros países. Os casos de coqueluche que tem aumentado na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, podem se beneficiar de um novo tratamento em estudo por aqui. Uma vacina que oferece mais proteção e menos efeitos colaterais. A Organização Mundial de Saúde tem constantemente solicitado o Instituto Butantan para ajudar a produzir vacinas e soros que possam ser úteis para o mundo como um todo. E o Butantan, na medida do possível, está atendendo essas necessidades. O Butantan é um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo. Também produz a vacina da gripe, que vai ter acréscimo de 20 milhões de doses em 2018. Nós estamos ampliando de 60 milhões de doses para 80 milhões de doses de influência para 2018. E, evidentemente, haverá uma ampliação do público a ser coberto por essa vacinação. O ministro destacou ainda que está em estudo uma proposta para simplificar o ressarcimento dos hospitais públicos que realizam serviços para quem possui plano privado de saúde. Depende da aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O ressarcimento de despesas médicas feitas pela rede pública a pessoas que detêm planos de saúde, ele está sob responsabilidade da Agência Nacional de Saúde. É feito através da ANS, por controle e cruzamento de informações. E o que se propõe é que haja um sistema simplificado, onde o prestador do serviço hospital, que prestou o serviço, possa, ele mesmo, se ressarcir desses valores. Isso depende de uma aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar e está em discussão lá.